Boa noite, gente. Está bem cheio. Vamos todos animar aqui. Eu sou Mariana. A gente vai falar um pouquinho sobre os protagonistas dos recursos da educação nas abertas. Primeiro, eu vou falar um pouquinho quem eu sou. Meu nome é Mariana. Eu estudo na faculdade aqui na Universidade Federal da Bahia. Sou estudante de letras. Eu não tenho nada a ver com computação, não tenho nada a ver com esse mundo da tecnologia diretamente. Mas eu caí num grupo de pesquisa que eu descobri lá no meio do caminho que estuda tecnologias e comunicação e educação. Desde então, eu estou estudando há dois anos educação e tecnologias, em especial os recursos da educação nas abertas. E eu pretendo continuar nessa área porque, de certa forma, foi um encontro de interesses pessoais, porque a tecnologia sempre esteve presente na minha vida, como usuária mesmo, como parte desse mundo. E a educação que é a minha grande paixão. Então, houve uma união de interesses que eu acho que não vai acabar por agora. Então, eu pretendo continuar meus estudos. E os recursos da educação nas abertas, vocês não estavam aqui, mas eu acho que ninguém assistiu antes. A palestra de antes, um garoto estava aqui contando a história dele, essa trajetória de ciência dele. E ele estava falando um pouco sobre essa pesquisa no ensino médio, esse começo de ter contato com o mundo da pesquisa, com o mundo da ciência. E, no final da apresentação dele, ele falou sobre o acesso aos artigos, como é difícil, porque tem que pagar para acessar esses conteúdos que são produzidos na ciência. E aí, a gente cai diretamente um pouco aqui nesse nosso assunto, que a gente vai falar justamente sobre essa produção que é feita, e é fechada, é regulada, e que tem todo um contexto que não é apenas uma discussão de direitos autorais. É também de direitos autorais, mas é também de economia, é também de política, é também de contexto educacional, e é de uma série de questões que vão se cruzar aí nesse contexto e formar toda essa problemática que atravessa a ciência. Enfim, falei um monte já. Eu vou deixar a nossa colega se apresentar. Boa noite, gente. Eu sou Rafaela Magalhães, também sou estudante da UFBA, sou do curso de bacharelado interdisciplinar em saúde. Então, como o Mari falou, diretamente a ver com esse mundo da tecnologia, eu tenho menos a ver ainda, de forma direta. E há dois anos eu estou no GEC, que é um grupo de pesquisa em educação e tecnologia, e a gente vem desenvolvendo essa pesquisa. No ano passado eu não estava nesse tema, mas esse ano eu estou estudando os recursos educacionais abertos também. E a gente veio aqui trazer um pouco, conversar um pouco sobre essa temática, trazer uns recortes interessantes para a gente dialogar e trocar experiências também. Primeiramente, a gente vai entender um pouco o que são Réas, o que são esses recursos educacionais abertos. Analisando a situação atual, a gente percebe que a educação pública vem passando por severas mazelas. E, se a gente parar para analisar, isso provém muito do interesse de mercado, com choque com o interesse público. Então, tem uma lógica de mercado que vai de encontro a esse interesse público, que gera bastantes barreiras na fruição do conhecimento, da cultura, de tecnologia, de forma acessível para todo um público maior. Então, dentro dessa cultura digital, vão surgindo alternativas, como as Creative Commons, os Commons, software livres, e também os recursos educacionais abertos. que a gente pode entender como todo material de ensino, aprendizagem, pesquisa, que esteja sobre domínio público, dentro de um suporte de mídia, ou sobre licenças livres. Que esses materiais são compreendidos como revistas, artigos, músicas, vídeos, tudo aquilo que possa ser usado, compartilhado, remixado de forma livre. Os REs, eles têm três principais características, que são os conteúdos em si, as ferramentas, que são os softwares que utilizamos para construir os conteúdos, e as propriedades livres que nós utilizamos para propagar tudo o que é produzido. Então, um pouco além da teoria, agora, a gente vai falar mesmo do que a gente pode pensar aqui juntos. Então, quem são esses protagonistas? Porque o que a gente está falando aqui é de uma educação que é feita pelos próprios alunos e para os próprios alunos. E onde o professor, ele não é um detentor de conhecimento maior de todos, algo superior. Ele é um mediador desse processo de aprendizagem. Então, ele também aprende, ele ensina, e existe... Gosto animada. E existe essa troca entre alunos e professores. de fato. Então, os protagonistas são alunos, são professores, é toda a comunidade escolar, é a comunidade que está em torno daquela escola. É pensar que quem protagoniza no processo educativo não é somente o professor que está na frente da sala de aula, dando aquela aula formal, passando conteúdo e tudo aquilo que a gente já conhece. Então, esses protagonistas, eles são muito mais do que isso, eles fazem parte desse processo. Então, é ouvir esse aluno, é dar voz a esse aluno, é fazer esse aluno participar de fato desse processo e construir um conhecimento próprio também. Assim como o professor de estar nesse processo de ser autônomo, em escolher material didático, em montar seu próprio material didático, em organizar suas aulas e não depender necessariamente de um... Eu vou lembrar do meu professor agora, mas da base nacional curricular comum, não está preso a esses parâmetros, mas que ele faça uma educação que esteja dentro desse contexto e que considere toda essa vivência externa e interna desses alunos, desses professores, dessa comunidade escolar como um todo. Então, essa aqui é uma peça que o próprio Réa desenvolveu logo quando a gente começa a discutir o Réa aqui no Brasil e a ideia é apoiar a educação aberta, então, manter uma porta aberta, justamente nessa perspectiva de que os alunos não estão aprisionados dentro do conhecimento tradicional, nem o professor tem que estar aprisionado dentro do modelo que a gente vê que já está, como o Rafa falou, fadado a um insucesso. Então, é para a gente ir muito além disso. Essa é a perspectiva principal que a gente vai defender quando a gente fala em Réa. Então, por que isso nos interessa? Obviamente, porque a educação faz parte de todo mundo aqui, de todas as etapas que nós passamos. Então, se a gente não se interessa em discutir a nossa educação, a gente também não se interessa em discutir o mundo também não se interessa em discutir política, a gente também não se interessa em discutir o futuro. E é justamente nesse sentido que a gente vem aqui falar de Réa. Porque, se nós temos um modelo de educação que já não funciona hoje, o Réa traz uma perspectiva nova para que a gente consiga construir um outro modelo de educação, uma outra ideia de como fazer a educação acontecer. Eu fiquei pensando quando estávamos construindo esse slide, eu estava ali pensando, que quando eu era aluna, não faz muito tempo, porque eu sou jovem, claro, eu estava na sala de aula e eu não gostava de estar na sala de aula. Eu não gostava das aulas como elas eram. Eu não gostava dos meus professores em geral. Eu achava tudo muito chato. Eu ia para a escola porque eu era obrigada a ir para a escola. E hoje eu sou professora, quase. E eu vou para a sala de aula, eu entro com o professor e eu penso, caramba, velho, o que é que eu vou fazer? Porque eu não gostava de estar no lugar do aluno. Como é que agora eu posso vir aqui e fazer o aluno gostar de estar no lugar dele lá? E eu fico pensando sobre isso todos os dias. Como eu não gostava daquele ambiente, como é que eu vou viver esse ambiente agora e fazer o meu aluno gostar do que era uma tortura para mim como aluna? Porque nada mudou assim de lá para cá. A estrutura é a mesma, o modelo é o mesmo. Então, é na pesquisa que eu me encontro nesse sentido. Eu vejo oportunidades de refazer essa lógica e como futura professora eu espero conseguir levar esses modelos para a gente da sala de aula, para discutir a educação. E da mesma forma que a gente espera ao levar esse tema para as outras pessoas, que a gente possa sair pensando e refletindo mesmo que educação a gente quer para o nosso futuro, para o nosso mundo, para que a nossa sociedade se construa. Que modelo de educação é esse? E aí, eu não vou falar muito detalhadamente porque aqui é uma parte mais teórica, mas aqui é um círculo do que os recursos da educação nas abertas contemplam. Lá em cima, nós temos os protagonistas desse processo. São os educadores, as empresas, a comunidade, a academia, os gestores e os próprios estudantes. Para a gente, hoje, vai interessar falar nas iniciativas e projetos, porque o que a gente quer hoje é mostrar para vocês que é possível construir esse modelo de educação, que é possível fazer ré dentro da sala de aula de fato, e não só dentro da sala de aula, dentro de todo o contexto que envolve a educação. Então, vamos lá. Bom, os recursos educacionais abertos, eles compreendem cinco liberdades que são concedidas a quem faz o uso desses recursos, que são conhecidos como os cinco R's, revisar, reter, reutilizar, revisar e redistribuir. Então, como revisar, a gente compreende como a possibilidade de você ter aquele material, um réa e você revisá-lo, você melhorá-lo de acordo com sua concepção. Você tem um réa e você melhora de acordo com aquilo que você necessita naquele momento. É como se fosse a combinação de um réa com um novo réa produzido por você. Em reter, a gente compreende a possibilidade, a liberdade de você fazer uma cópia desse documento, desse material, seja ele qual for, e guardar para você utilizar no momento em que você achar preciso. Reutilizar é quase você fazer a revisão, porém você adaptar a sua necessidade no momento, a necessidade de utilização daquele material no contexto que você vai utilizá-lo. E redistribuir é o momento em que você pode fazer cópias, pode fazer o compartilhamento, ter a liberdade de fazer esse compartilhamento desse material de forma livre. Esse daqui era remixar, né? É, remixar. É você fazer a colagem, é como se você quiser fazer a colagem de um material. Você usa um ré e combina ele com outro ré, de acordo também com sua necessidade, com sua adaptação, com o contexto que aquele material vai ser utilizado. É importante a gente lembrar aqui, pode voltar lá, Mari, um pouquinho, que até pouco tempo a gente tinha somente os quatro R's. O reter foi o quinto R que foi incluso por David Weiland, ele desenvolve pesquisas na área e ele percebeu com uma problemática dos livros que estavam tendo na Universidade dos Estados Unidos que a gente, dentro de todos os conceitos que a gente tinha de ré, a gente discutia todos eles, mas a gente não discutia a questão da propriedade. Então, a gente defendia a liberdade de você redistribuir, de você reutilizar, revisar, remixar, mas essa questão da propriedade, ela não era muito bem discutida ainda. E aí, como é que fica o nosso papel dentro da educação, dentro de uma educação aberta, cabe a nós lutar por essa questão de você conseguir fazer isso de uma forma livre que é o objetivo do Réa. E aí, passou a ser incluso o reter. Aqui, a gente traz um fluxograma de algumas problemáticas que perpassam essa questão. A formação acadêmica casa muito com o que Mário falou, que é o que estamos fazendo em sala de aula. Se o que estamos fazendo com as nossas atividades pedagógicas, com o nosso currículo pedagógico, quais são as atitudes que estamos tendo enquanto estudantes, enquanto futuros profissionais. Estamos reproduzindo os modelos hegemônicos que nos trouxeram até aqui, que nos colocaram dentro dessas problemáticas, ou estamos olhando para essas problemáticas com novas visões, com possibilidades de resolver essas questões com novas atitudes, novas visões. Temos as questões políticas que a gente encara dentro da educação como um meio pelo qual nós vamos resolver todas as questões que perpassam, pois as questões políticas, o que são as questões? São um conjunto de ações que resolvem problemáticas de uma sociedade. Então, a gente espera das políticas, pelo menos as políticas voltadas para os REAS, que elas destinem todo o seu empenho, que elas determinem que todo o seu desenvolvimento, todo o recurso investido em material didático, em todos os materiais voltados para os recursos educacionais, que eles sejam destinados como materiais REAS para apoiar realmente a questão. A questão dos direitos autorais é uma questão que a gente discute muito, 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 porque ela é extensa. Eu vou tentar dar uma pincelada aqui para a gente ter tempo de discutir. Os direitos autorais dizem respeito ao direito que o autor tem de gozar de sua obra, sejam eles morais, que é o direito de autoria, ou patrimoniais, que é o direito mais ligado à questão financeira da obra. Porém, no Brasil, a gente nota um retrocesso dessa lei, porque a gente tem até... a lei determina que em 70 anos a obra cai em domínio público. Até lá, tudo é muito rígido. A gente tem a lei brasileira dos direitos autorais como uma das mais rígidas e isso causa muitos entraves e a gente vai analisar esses entraves e eles estão todos pautados numa questão econômica, numa lógica de mercado que choca com a questão do interesse público em geral. E aí, a gente questiona por que essas leis não vão adiante, por que todos os projetos são barrados dessa lei, até quando a lógica de mercado vai se sobrepor até o interesse público de forma geral. Então, não é tirar do autor todos os seus direitos. É que a gente crie mecanismos que quando uma cópia for tirada, por exemplo, de um material de aprendizagem, que esse autor seja remunerado e que a gente tenha um dispositivo para isso, mas que a pessoa que fez isso também tenha essa liberdade de o fazer e assim propagar o conhecimento, a cultura, a inovação de uma forma livre. E as questões econômicas, que são todas as questões de mercado que envolvem essas práticas? Sobre os direitos autorais, fora do Brasil, a gente tem algumas leis que, por exemplo, permitem que para recursos educacionais esses materiais sejam possíveis de acesso, de remite, de compartilhamento, porque a gente considera que esses materiais são educacionais e eles são materiais também de cultura. Então, a gente precisa propagar isso, a gente precisa permitir que o aluno, que o professor tenha acesso e tenha condições de manipular aquele material, porque senão a gente continua numa lógica de absorver conteúdo e reproduzir conteúdo, enquanto a gente não vai estar sendo, como a gente está falando aqui, protagonista desse processo de aprendizagem. E a gente também não vai estar formando novos cidadãos preparados para desenvolver pesquisa, preparados para criar, preparados para fazer algo a mais dentro da nossa sociedade e, sim, somente de ocupar espaços de reproduções, que é o que a gente está vendo hoje, principalmente com todas as questões políticas e todos esses debates que nós estamos vivendo. E a outra questão da formação acadêmica também, que eu lembrei aqui enquanto o Rafa falava, foi que a gente também tem que discutir a formação dentro da universidade. Então, que professores são esses que nós estamos formando? Porque, quando a gente fala em tecnologia, nós estamos aqui em um evento em que a tecnologia não é vista como uma ferramenta, mas a tecnologia é vista como algo que é potencial para produzir cultura, para produzir um universo de fato de conhecimento e de lógicas de funcionamento próprio. E tudo isso tem atravessado a nossa lógica que conhecemos hoje. Tudo isso tem proposto mudanças. na nossa forma de viver em sociedade. Então, também propõe mudanças na forma de fazer educação. E o que a gente faz com isso? A gente fecha nossos olhos. Nós não nos importamos ou não conseguimos trazer essa discussão da tecnologia para dentro do contexto educacional. E o contexto educacional está gritando por uma atenção nesse sentido. Então, essa formação acadêmica também passa por isso. será que esse professor está sendo formado para conseguir lidar com essas tecnologias não somente como ferramentas de chegar na sala de aula e não pedir para o seu aluno botar os salários em cima da mesa porque ele precisa da atenção do aluno? Então, o que a gente está fazendo com esse processo? A gente está formando academicamente para que esses professores? Como é que está essa discussão? Quando nossa orientadora tem uma matéria na faculdade que ela dá que é educação em tecnologias contemporâneas e uma das propostas dessa matéria é que a gente produza textos produz um blog produz um twitter sei lá que a gente tem alguma rede que a gente produz o nosso próprio conteúdo educativo e o que acontece muito nessa matéria é que os nossos alunos não conseguem produzir eles não conseguem criar o próprio conteúdo deles em grande maioria o que acontece é que eles falam não sei escrever não sei escrever em blog não sei fazer isso quero fazer uma prova então essas pessoas serão os futuros professores dos meninos que não estão fazendo prova eles não querem fazer essa prova que a gente conhece tradicional esses meninos eles têm outra dinâmica eles fazem parte de um outro universo então como é que a gente consegue lidar com essa distância da formação não conseguir dar conta também de ver essa tecnologia não como uma ferramenta não como criar um slide de passar um slide mas como parte de um organismo de fato então a gente também pensa nessas questões quando a gente fala em réa rapidinho Mari quando a gente fala de direitos autorais também a gente lembra de uma questão bem impactante que boa parte dos nossos recursos em educação hoje eles estão voltados para solucionar problemáticas judiciais porque hoje se a gente faz uma cópia de um livro a gente pode gerar um problema é plágio é cópia e a gente não está de certa forma protegido por isso então como a gente pensa se essa lógica fosse invertida se esse dinheiro fosse investido em educação em tecnologia em inovação em cultura a gente teria sim uma geração de economia mas de uma economia sob uma nova lógica sobre a educação baseada em recursos abertos e uma educação mais aberta e aí a gente poderia pensar os reais para a gente visualizar melhor como blocos você é um bloco você é um bloco você é um bloco cada um um bloco e cada um produz de uma forma e de uma certa forma em um momento esses blocos vão se encaixar e a gente vai ter uma rede de conhecimento de cultura compartilhados então é diferente é uma rede que traz mais benefícios socialmente diferente desse modelo que a gente tem hoje que é como se fossem blocos econômicos que não abrange todo todo o interesse público de forma geral aí eu trouxe umas imagens para a gente pensar agora se vocês analisem direitinho olhem para essas imagens e me digam o que vocês pensam o que é que vocês acham dessas imagens o que vocês estão vendo o que vocês acham aí no caso eu creio que seja algo como uma aula tediosa para eles talvez como tivesse o aluno preso a tanto material tipo uma obrigação de estar com aquilo de aprender por isso que tem aquele cinto ali em volta para não deixar sair e aqui essa sala que sala é essa a gente conhece essa sala uma escola tradicional e aqui essa eu quero ver que para a educação não existe lugar onde tem uma pessoa disposta a ensinar e uma aprender ali está a educação lembra a escola valda de educação você ensina em qualquer lugar e essa bandejinha de livros vai faltando Mari volte as imagens volto essas imagens como Mari falou enquanto estudante ela viveu tudo isso não foi Mari eu acho que a maioria de nós aqui a gente passou por isso o que é estar em uma sala de aula estar entediado o quão comum é isso para mim é muito comum até hoje dentro da universidade é mais do que comum é cotidiano o que é esse conhecimento servido de bandeja será que a gente está sendo estimulado a pensar a criar ou a gente está sendo servido por tudo que já existe onde é que os alunos e os professores estão sendo protagonistas nesse processo onde é que eles estão de fato sendo ouvidos de fato estão fazendo parte do processo de aprendizagem e não apenas sendo caixinhas ali disponíveis para receber o conteúdo que o colégio determina que uma lei ou regular determina que seja passada onde é que ele está feliz onde é que ele está trabalhando a educação de fato então essa é a grande pergunta e o resto preocupa com isso eles preocupam em que esse aluno não simplesmente sofra não simplesmente seja uma caixa aberta disposta a receber todo o conteúdo e principalmente fica considerado como se ele não tivesse nenhum conteúdo próprio e o Ré vai entender que esses alunos também têm seus próprios conteúdos para oferecerem nesse processo nós acreditamos numa educação que ela traga o aluno para a participação a gente não quer o aluno numa voz passiva a gente quer a participação do aluno do professor de tudo que envolve o setor educação a gente quer construir isso junto porque a gente acredita que assim a gente traz muito mais benefícios a gente não quer mais caixinhas chega de caixinhas vamos sair de todas pois é e aí a gente vai mostrar como é que funciona a gente tem alguns exemplos para contar então primeiro essa charge de Calvin ele fala o pai dele sua mãe e eu vimos seu boletim achamos que suas notas podem melhorar mas eu não gosto da escola mas por que você gosta mas por que você gosta de ler e de aprender que eu sei você já leu tudo que é livre sobre dinossauros e aprendeu muito não é? ler e aprender não é divertido é então por que você não gosta da escola? porque lá a gente não lê sobre dinossauros então se a gente parar para pensar nessa charge tão simples mas que tem uma força incrível e uma veracidade enorme porque é isso mesmo na escola a gente não está gostando de ler e de aprender a gente está sendo tratado como caixas blocos padrão opressão sufoco quantos gênios devem ter sufocados dentro de escolas agora? quantas crianças queriam estar lendo e aprendendo conteúdos que incluam dinossauros e que não excluam eles de outros conhecimentos mas que valorizem a inteligência daquela criança na outra palestra do menino falando da pesquisa que ele desenvolveu durante o ensino médio algumas pessoas na plateia se questionaram mas onde é que está o incentivo onde você achou isso porque eu nunca vi e realmente a gente não vê a gente não está sendo incentivado a fazer esse tipo de coisa durante a nossa estadia no ensino médio no ensino fundamental no nosso colégio na nossa formação escolar e o que me surpreende não me surpreende negativamente mas o que é esse contexto da pessoa querer saber não tem incentivo então você acha que se aquela pessoa fosse incentivada ela não teria produzido durante a sua formação escolar alguma coisa tão legal quanto o que o menino trouxe aqui e não ele seria apenas um vitorioso que conseguiu esse feito isso não deveria ser um feito isso deveria fazer parte do processo de aprendizagem então trazemos algumas fotos para inspirar mesmo a criança decolando e esse processo onde a própria criança ensina outras crianças que a gente muitas vezes ignora também essa ideia de que há uma troca entre os próprios alunos e há tem muito a ensinar um para o outro e isso também faz parte do processo de educar e de aprender e de ensinar então a pergunta é essa você protagoniza quando você está dentro da sua profissão principalmente quem está dentro da área de educação como é que funciona isso você está pensando sobre isso você está fazendo alguma coisa diferente nós vamos mostrar que é possível fazer réa e que nós fazemos réa e muitas vezes a gente não sabe que está fazendo essa pesquisa quando começou o principal intuito dela era mostrar que existiam iniciativas de recursos educacionais abertos sendo feito e que não eram consideradas réa porque nem sequer a pessoa que fazia aquilo estava se dando conta de que estava fazendo réa e a gente faz réa muitas vezes na nossa vida porque a nossa vida hoje principalmente está em rede nós estamos conectados nós estamos nessa rede de troca de aprender em conjunto de completar a ideia um do outro então a gente tem aqui algumas iniciativas que são réa e que já deram certo que tem resultado primeiro lá o Cielo acho que quem faz faculdade principalmente conhece essa rede que nasce de um produto de um projeto de recursos educacionais abertos e isso é uma coisa importante de dizer o réa não defende gratuidade o réa defende abertura então o que eu quero dizer com isso o Cielo ele é um exemplo bom de como mesclar economia e a abertura de conteúdo então ele tem uma política mesmo de funcionamento onde ele disponibiliza materiais para que os alunos e os professores possam quem quiser em geral possa mexer naquela rede possa pegar o material seja capítulo seja um livro inteiro e também a possibilidade de venda o interessante é que existem alguns dados de livros que estão disponibilizados nessa rede e que mesmo estando disponíveis para download gratuito as vendas desses livros físicos são altas e conseguem dar retorno para o autor desse livro e que talvez não tivesse um retorno tão grande se não tivesse disponível porque as pessoas podem simplesmente não conhecer e estando em rede a pessoa conhece a pessoa pode ler um pouco ter algum acesso e se interessar tanto pela obra a ponto de ir buscar ela em um contexto físico de pagar mesmo então a Cielo existe funciona e é réa inclusive o fundador da Cielo não vou lembrar o nome dele agora que eu sou péssima com isso mas ele já defendeu em algumas palestras o recurso educacional aberto principalmente mostrando a potência para autores de academia a quantidade de aumento em utilização de citação a partir da Cielo o nome dos autores são fortalecidos porque esse conteúdo ele tem uma rotatividade muito maior do que se ele tivesse preso dentro de espaços pagos o outro projeto é o projeto Folhas que aconteceu no Paraná em 2012 começa em 2012 lá ele não está mais funcionando mas os produtos do projeto Folhas ainda são utilizados então vou falar mais ou menos o que aconteceu bem rápido o projeto Folhas ele pegou um grupo de professores durante seis meses e dedicou trabalho exclusivo para a produção de material didático para o Paraná para a rede pública do estado do Paraná esses professores ganharam durante seis meses para serem exclusivos na produção desse material didático então eles estudaram eles trocaram entre eles conhecimento de suas características específicas de cada local que eles vinham e construíram material para esses contextos da rede pública sendo que esse material é aberto e cada professor pode pegar esse material e adaptar ele para dentro de sua própria realidade escolar com esse projeto esse material foi disponibilizado em rede eles economizaram um livro didático que custava em média sete reais por pessoa saia por um real e noventa e quatro centavos mais ou menos então eles economizaram muito e os resultados de educação desse período no Paraná aumentaram significativamente eles foram considerados um dos melhores capitais de índices de aprovação em vestibular de ENEM qualidade escolar de rendimento nas escolas e tudo mais durante esse processo os professores também muitos deles se declararam satisfeitos com o trabalho que eles estavam realizando por conta da valorização profissional que acontecia nesse processo porque eles eram autônomos no processo de criação e eles também recebiam para pensar e produzir todo esse material mesmo do educativo didático infelizmente quando mudou de governo a gente tem a quebra do projeto e esse projeto não tem continuidade no entanto vocês conseguem acessar todo o material que foi produzido nesse site você joga lá projeto folhas você acessa nesse site consegue baixar todo o material é de uso aberto a gente tem também um projeto RIP que é o rede de intercâmbio de produção educativa ele é produzido pelo professor Nelson Preto lá na Universidade Federal da Bahia e é um projeto onde a gente agrega vídeos de outras iniciativas iniciativas de professores da disciplina que ele ensina lá na UFBA que é polêmicas contemporâneas e esses vídeos eles ficam agregados nessa rede e fica a disponibilidade do aluno fazer download e upload nessa rede também que é uma plataforma diferente do Youtube que é uma plataforma mais rígida mais comercial e aqui é uma plataforma livre onde os alunos podem interagir então trata-se de um projeto muito importante porque além da gente falar de ré a gente traz a cultura do ré o movimento ré para dentro da universidade e vai fazendo esse movimento entre os alunos e propagando toda essa cultura e a gente tem também o domínio público que é uma iniciativa ré trata-se de uma biblioteca virtual ela começou se não me engano com 600 obras não foi Mari e hoje ela conta com mais de 180 mil obras virtuais essas obras estão sob domínio público ou então com livre autorização de utilização das obras então quando os alunos acessam eles têm acesso a culturas a obras de Drummond de Camões então todas todas essas obras são de iniciativa ré e o RIP ele é interessante também porque para quem é professor por exemplo é uma rede de intercâmbio você consegue entrar lá e montar seus próprios recursos usando essas imagens porque uma grande barreira que a gente tem é qual? eu quero montar um vídeo mas onde eu vou conseguir recurso para montar esse vídeo onde eu quero uma imagem eu quero um áudio você consegue aplicar todas as cinco liberdades que a gente citou dentro desse projeto aqui com esses vídeos isso e um projeto partindo da gente que é dentro da nossa universidade daqui da Bahia então para fechar a gente trouxe nosso querido Gandalf porque né ele diz o mundo não está em seus livros livros e mapas ele está lá fora e assim ele convence Bilbo a sair uma jornada pelo inesperado pela inesperada terra média e descobrir tanto da sua própria do seu próprio autoconhecimento que também faz parte da educação quanto do universo ao seu redor coisas que ele jamais experimentaria se ele ficasse nos livros e mapas que estavam na casa dele É isso Obrigada Alguém quer passar? Dá tempo? Boa noite meninas Eu me chamo Paulo eu sou da UFRB daqui da Federal do Recônio da Bahia e uma coisa que me entristece muito no meu curso eu faço engenharia eu sou da área de exatos a evasão dos alunos mas é claro que existe várias variáveis para a evasão de estudantes na universidade mas eu acho que principalmente na área de exatos teve até algumas fotos ali que eu identifiquei um pouco ali daquele do cara olhando para o livro o jeito a metodologia que alguns professores usam para jogar conteúdos em cima dos alunos e eu já tive vários amigos que já largaram a faculdade por causa dessa metodologia de pressão de jogar o conteúdo para o aluno para alcançar simplesmente a nota na prova e isso não é muito interessante pelo menos eu eu não acho isso uma coisa que é agradável você estudar dessa forma de você ser muito obrigado a estudar para alcançar a nota e não ter nenhum tipo de conhecimento mesmo uma coisa atrativa da disciplina e esse projeto que eu cheguei um pouco atrasado no começo é muito interessante se alguns professores meus tivessem a oportunidade de ver isso de ter uma forma que estudar cálculo física não seja algo chato e maçante mas que tivesse algum tipo de metodologia que aprendesse o aluno mesmo que ele de forma aprendesse para aprender o conteúdo para absorver ao invés de você simplesmente fazer o estudo para alcançar a nota eu fico bastante triste mesmo na faculdade com o tipo de professores assim e espero que isso mude aos poucos eu tenho uma vontade de ser professor apesar que eu faço engenharia mas eu tenho a vontade de regressar nessa área de ensino e isso aí infelizmente tudo o que você falou é muito real porém quando a gente vai analisar as nossas pesquisas a gente vê que é um processo bem cultural mesmo e que é muito difícil quebrar essas barreiras que já vêm sendo construídas há tanto tempo e que estão tão engessadas em fazer essas práticas mesmo colocar o aluno dentro de uma caixinha é como se a gente entrasse na escola e entrasse em uma fábrica e que a gente tem que aprender a reproduzir todos aqueles padrões porém a gente não pode perder as esperanças a gente tem que lembrar que quem está aqui que aprendeu esse conhecimento que teve a chance de observar isso aqui tem também aquele papel aquela responsabilidade social de levar isso adiante então você enquanto aluno falou que gostaria que seus professores estivessem aqui que observassem que pudessem ter contato com esse projeto então tenta levar esse projeto da sua universidade tenta levar esses temas tenta se no caso for um professor ser um professor diferente porque realmente é um trabalho de formiguinha a reforma não vem de cima vem de baixo mesmo então cabe a nós que estamos incomodados com isso que estamos passando por esse processo realmente começar a revolucionar aí para a gente alcançar uma mudança realmente bacana aquela mudança que a gente deseja e merece para a nossa educação bom eu sou da área de educação sou colega de vocês lá da universidade federal da bahia e o que eu achei extremamente importante no projeto é principalmente o fato de trazer um assunto que às vezes é discriminado que é tecnologia na sala de aula porque tecnologia na sala de aula é tida como celular basicamente as pessoas não sabem utilizar tecnologia e acreditam que a tecnologia vai tirar o foco do estudante etc a gente não pode tirar a tecnologia da sala de aula a gente tem que usá-la como aliada dentro da sala de aula e é dessa forma que a gente vai conseguir chegar ao estudante e à criança que está nascendo agora e que já tem a tecnologia nos seus genes porque eles herdam dos pais então essa questão tem uma frase que eu acho extremamente esclarecedora com relação a isso que diz que se você encontrar um professor do século passado e um médico vocês vão ver que o professor consegue se uma pessoa que morreu no século passado ressuscitar hoje ele consegue dar aula porque ele vai para a sala de aula e vai encontrar um quadro as salas da mesma forma as cadeiras alinhadas da mesma forma um médico não vai conseguir fazer uma cirurgia ele não vai entrar numa sala cirúrgica de hoje ele não vai conseguir fazer uma cirurgia então a gente não evoluiu em nada a sala de aula não evoluiu a educação não evoluiu continuamos no século passado e se a gente continuar resistindo a tecnologia a gente jamais vai sair do lugar onde nós estamos e as crianças são elas que estão pagando e a gente não pode deixar isso passar é só um recado obrigado mais alguém quer falar depois eu comento os dois juntos se der tempo boa noite meu nome é Mário Valdo eu entrei no curso de licenciatura de computação e eu queria saber assim de vocês como eu já cheguei na metade mas o conselho que vocês poderiam me dar assim porque eu percebo que as crianças de hoje elas já nascem digitalizadas como ela falou e como eu estou entrando nesse mercado que é da educação eu vejo que é muito engessado mesmo essa questão de trazer o digital para a sala de aula principalmente quando a gente se pensa em ensino público que tem muitos entraves que impossibilitam essa modernização do ensino o que é que você poderia aconselhar assim enquanto de início de profissão para enfrentar esses desafios eu vou responder logo bom primeiro eu vou confirmar com o Rafa que é um trabalho de formiguinha esse é o lema do nosso grupo de pesquisa lá na faculdade a gente fala que nós fazemos trabalho de formiguinha então é cada um fazendo um pouquinho para conseguir chegar nesse resultado final que é ver um dia essa educação realmente mudando então o que eu posso dizer para você é que primeiro use as tecnologias viva essas tecnologias leve essas tecnologias o que você puder mas não esqueça que é uma discussão política e que você vai precisar travar uma discussão política nesse contexto porque a gente não está falando aqui só de não quero usar pessoal é não ter o acesso é ter o restrito e principalmente quando a gente está falando de escola pública então a gente está travando um debate político então você como futuro professor o que você pode fazer que eu vejo assim de uma maneira rápida e viável é se interar no assunto é pesquisar mesmo o que acontece de debate político nesse contexto tem muita coisa acontecendo dentro de toda a questão de leis direitos autorais direitos de internet então a chegada dessa internet aos lugares mais remotos tudo isso é lei tudo isso está previsto dentro de nossos artigos então assim tem muita coisa acontecendo e a gente muitas vezes não está sabendo disso então saber disso participar desse processo já é um passo em trazer essa mudança para a sala de aula uma outra coisa que eu te diria também é mergulhe mergulhe em todas as questões que estão te inquietando e se inquiete mais ainda mergulhe no que é a tecnologia saia desse padrão de tecnologia vai me incomodar em sala de aula quando a gente entra na sala de aula e vê desligue os celulares questione por que desligar o celular o que é esse celular para esses jovens esteja perto de quem é o seu público se são crianças se são adolescentes chamem ele para você e entendam o que é isso para eles não é só uma ferramenta você pode usar aquilo porque se eles estão usando você também pode usar e você pode tirar um proveito disso você pode trazer um benefício para eles para você e revolucionar essa área então questione tudo mergulhe tudo busque referências que estejam perto daquilo que você acredita porque tudo que está aí dito está dito por algum motivo como o Mário falou são questões políticas e tudo que não está dito são questões muitas vezes questões mais políticas ainda entende? então a questão é realmente essa eu só queria lembrar que não é uma disputa a gente não está disputando com a tecnologia isso é uma coisa que eu acho que acontece muito professores de tecnologia não estão disputando nós não disputamos a atenção dos alunos com a tecnologia se eles não dão atenção para a gente e dão atenção para o celular é porque a gente está fazendo alguma coisa errada então é essa ideia que a gente precisa ter descer um pouco desse pedestal de que o professor merece toda a atenção do mundo e de que todos os alunos têm que estar ali concentradíssimos e entender que existem outras coisas mais interessantes e por que eu não sou tão interessante assim então começar nesses questionamentos faz muita diferença e eu concordo plenamente com a coisa da medicina e eu falo isso o tempo todo não é só a medicina todas as áreas estão evoluindo todas as áreas estão eu comecei falando isso aqui todas as áreas estão pegando a tecnologia e vivendo a tecnologia e a educação faz o que? resiste e a educação faz o que? reclama e a gente continua fazendo o que? o mesmo de 20, 30 anos atrás e não está funcionando então a gente vai fazer o que? continuar reclamando? estamos nessa perspectiva mesmo já mandaram parar aqui acabou então é isso gente obrigada boa noite tchau tchau tchau